Produtinhos importados, será que realmente vale a pena o investimento para cuidar do nosso cabelo? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês se vale a pena ou não, baseado naquilo que eu testei recentemente. Oiê, para você que não me conhece, meu nome é Isabela Salustiani, eu ajudo você a cuidar do seu cabelo curtinho. E hoje o Sol quis participar, tem que gravar em outros ambientes aqui do quarto, mas ele está bem aqui, gente, hoje. Será que é um sinal para eu tomar uma vitamina D de Sol? Não sei, mas estou deixando ele aqui, espero que vocês não se incomodem. Bom gente, mostrei para vocês recentemente na minha rede vizinha alguns produtinhos que eu adquiri, queria muito testar pela fama deles. Mas eles são produtos exportados, são produtos que vêm de fora, então foi uma curiosidade imensa eu testar sobre eles. E eu disse que quando eu testasse eu traria aqui no canal para falar mais para vocês qual foi a minha experiência e se eu gostei ou não, tá bom? Gente, eu falei exportados, não é exportados, é importados. Exportados, no vídeo inteiro eu acho que eu falei exportados, então estou deixando já um adendo aqui e me corrigindo, porque estão importados. Exportados eu acho que é o que eu mando, importados é o que vem, né? Desculpem, gente, mas já estou me corrigindo aqui, tá bom? É isso. Então vai ter três produtinhos de cabelo, peraí, quatro produtinhos de cabelo e um de rosto, porque a gente é amiga e a gente gosta de trocar dicas, né? Então eu adoro fazer essa troca com vocês de diquinha para produtinhos em qualquer aspecto do nosso corpo. Então, ó, trouxe alguns que eu já falei para vocês aqui sobre, mas eu vou falar se vale a pena ou não por ser exportado. Trouxe de rosto e cabelo, cabelo aqui, tá? Esses dois aqui, vocês viram que eu falei muito sobre eles recentemente, né? Então será que eu gostei? Vamos ver, vamos saber. Primeiro vamos começar com o da Hatchkin, esse da Hatchkin aqui é um living reconstrutor, então ele promete uma reparação no seu cabelo enquanto e mesmo se usar a fonte de calor, o que é muito bom, né? Porque quem tem cabelo curtinho sabe que a gente finaliza com um pouquinho mais de frequência ali, para deixar as pontinhas para dentro, e a gente precisa de algo bem forte para poder proteger nosso cabelo. E aqui ele fala que eu não pesquisei que origem que é essa marca, tá? Porque às vezes pode ser origem em um país, ser produzido em outro, varia bastante. Aqui na embalagem fala que ele foi feito nos Estados Unidos, tá? Vamos ver se dá para pegar aqui na câmera. Não dá para pegar na câmera, gente, mas é made in you see. Enfim, ele é dos Estados Unidos, ele foi produzido lá. E assim, vale a pena? Gente, achei caro. Ele é um produto um pouquinho caro, eu já compartilhei sobre isso aqui com vocês, mas para quem usa fonte de calor e principalmente para quem tem química, vale a pena. Para quem tem um cabelo mais natural assim igual o meu, talvez seja um investimento um pouco alto, mas quem tem cabelo com química, fragilizado, com alisamento, com tintura e tudo mais, esse é um produtinho chave para a recuperação do seu cabelo e proteção dele contra a fonte de calor. Então, ele vale a pena o investimento, tá? Ele é muito bonzinho. Sem contar que quando, pelo menos no meu caso, quando eu passo a quantidade certa, espalho na mão e aplico, ele deixa meu cabelo igual uma seda, finalizando com fonte de calor ou não. E isso é um ponto muito positivo para mim em questão de um produto. Se fica bonito finalizando ou não, isso é importante. E saudável também, né? E o sol, gente, está bem onde eu normalmente fico, então acho que ele quer ficar aqui com a gente. Outro que, se não me engano, é produzido nos Estados Unidos também é esse Living the Bubble and Bubble. Já compartilhei aqui com vocês que quem tem cabelo mais fininho, cabelo que pesa com facilidade, ama esse Living aqui, ele tem proteção térmica e promete ser tipo um glow assim para o cabelo, um primer para o cabelo realmente. Então, ele promete deixar o cabelo mais brilhoso, o cabelo com as cutículas seladas e tem proteção térmica também. Ele barateou, o que é muito legal, ele estava bem carinho quando eu comprei, então ele deu uma barateada aqui para a gente do Brasil. Eu acho que veio uma franquinha para cá, posso estar falando muita coisa errada, mas eu estou achando que sim, tá bom, porque ele deu uma barateada legal. E ele vale a pena para quem tem um cabelo mais fininho, um cabelo mais natural, que não precisa de muita potência, assim, que não tem um cabelo com química, sabe? Então, para quem tem um cabelo mais natural, que só usa fonte de calor tipo igual o meu, esse produtor térmico vale super a pena, principalmente agora, que caiu o preço. Então, esses dois aqui, de proteção térmica, valem a pena sim. Olha só que interessante. Ainda bem, né? Porque gastar dinheiro à toa, ai, que dor. Ah, eu estava super ansiosa para falar desses dois aqui, que são os meus dois, assim, que eu estava mais ansiosa para testar sobre os meus produtos de cabelo, vou falar para vocês. Vou ouvir falar muito bem sobre essa proteína aqui, a SHRD, deixa eu colocar para vocês. Comprei a menor, parece até potinho de brinde, e ela é muito cara, por isso que eu nunca tinha comprado. Mas, se for tão boa, tão boa, tão boa, tão boa, enquanto as pessoas falam, então vale a pena, né, Ali? Mas adianto que, assim como o da Hedkin, ele é para um cabelo mais fragilizado, um cabelo que já passou por química, um cabelo que precisa realmente, ali, de uma ressuscitada, ou um cabelo que vai passar por um processo químico e precisa de uma ressuscitada. Então, assim, ele é uma proteína quase pura e bem forte. Ele serve, que eu estou lendo aqui, eu só usei ele como levin, tá bom? Como proteção térmica, ele pode ser usado assim também, ok? Porque ele tem na composição proteção térmica, tá? Muitas meninas falaram lá no meu Instagram, quando eu apresentei ele, que não podia utilizar. Ele pode sim, tá bom? A própria marca descreve que ele também é uma proteção térmica. Mas ele também pode ser utilizado após o shampoo. Então, aqui, você coloca uma pequena quantidade nas palmas das mãos, pentei para uma completa distribuição e deixe nos cabelos, na enxágue. Então, ele é tipo um condicionador que não precisa de enxágue, porque ele vai selar as cutículas mesmo assim. Eu não testei nesse método, ainda vou testar. Eu testei ele apenas como levin, como eu disse. E o que eu mais fiquei interessante, interessada assim nele, porque aqui fala que ele tem extrato de alecrim e depantenol. E se você me acompanha, você sabe que eu sou apaixonada em alecrim no cabelo. Ele também tem um complexo de proteína da seda, do bichinho seda, infelizmente. Então, ele promete deixar as cutículas bem seladas e o cabelo como se fosse um tecido de seda mesmo. Aquela coisa impecável, suave, brilhante e bem bonito. Proteína que se usa em pouquíssima quantidade. Olha, por isso que eu comprei pequenininho, porque mesmo sendo pequeniníssimo, vai durar muito. Porque sabe quanto que usa? Eu vou até gastar aqui com vocês 10 reais aqui agora, ó. Você abre ele assim, ele tem essa telinha de proteção aqui, ó. Bem bonitinho. Quanto que se usa nesse produto, tá? Pro nosso cabelo que é curto, a gente vai usar isso daqui, ó. Presta bem atenção, foca aqui em mim. Lembrando que é uma proteína quase pura e ela é bem forte. Ó. Minha mão não tá limpa, tá? Tá vendo isso daqui? Tá vendo isso daqui? Menor que uma gota. Tá vendo? Tá vendo? Você vai fechar aqui, ó. Fechou, né? Isso dá pro meu cabelo, que é muito. Eu tenho muito cabelo, então dá pro meu cabelo isso daqui. O que a gente faz? Você vai sentir que ele vai dissolver na sua mão. E nesse dissolvido você usa ele como um condicionador ou você usa ele como um levin. Só que aí, o que você vai fazer? Não vai fazer igual eu fiz aqui de qualquer jeito, não. Né? Você vai espalhar bem, vai passar no seu cabelo ou molhar depois do shampoo ou como proteção térmica. E passa bem. Quem tem um cabelo grande, é só passar um pouquinho a mais. Mas, gente, por ele ser caro, isso daqui foi 80 reais. Isso daqui, mesmo sendo minúsculo, vai durar muito, 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 muito. Vocês viram que é, tipo, menos de um dedinho, gente? É menos de uma gotinha? Então, isso daqui vai durar horrores. Vai durar muito. E o que eu achei vale a pena? O preço é salgado. Eu sei que é salgado. Mas, assim, Isabela, eu quero ter só um protetor térmico, só um levin, só um reparador muito bom. Ele vale a pena, gente. Ah! Que bom que valeu a pena que eu não gastei meu dinheiro fora. Eu joguei meu dinheiro fora, mas que pena que vale a pena, porque ele é muito caro e eu vou querer comprar mais depois, quando acabar. Ah, espero que demore muito pra acabar e eu acho que vai. Mas, sim, gente, ele vale muito a pena. Cada centavinho dele. Se você tem, se você é uma pessoa que não usa fonte de calor, seu cabelo naturalzão, você não faz nada com ele, não precisa, amiga. É um investimento que você não vai precisar. Usa um Eosev, usa uma Lola ali, tá ótimo pra você. Mas, se você usa muita fonte de calor, assim como eu, que tá sempre usando finalizar aqui no canal, né, tudo mais. Eu amo meu cabelo natural, tá? Meu cabelo natural é liso, é a mesma coisa. Mas, eu tenho que ter essa praticidade de finalizar pra fazer resenha e tudo mais. Então, eu tenho que estar usando pra proteger meu cabelo o máximo possível. Quem tem química, descoloração e tudo mais, isso aqui vale muito a pena. Mais do que o da Hatchkin, viu, gente? Mais do que o da Hatchkin, porque isso aqui é uma proteína pura. Muito, muito boa. Ai, ai. Vamos fazer o que, né? Ah, não falei de onde é, né? Que tá made em Taiwan. Taiwan, galerinha. Loucura, né? Bem de longe. Agora, esse olho reparador aqui que eu tava muito, 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 muito ansiosa pra falar com vocês. Vocês sabem que eu quase surtei lá no meu Instagram de ansiedade pra esse olho chegar aqui. Porque tava muita gente falando sobre ele, que ele dava o efeito de gloss no cabelo, que é esse novo efeito que estão falando agora. Que ele é um dos melhores olhinhos reparadores. E, de fato, gente, ele é o olho reparador mais vendido dos últimos tempos. Na Coreia, se eu não me engano, vende o valor, vende quantidade exorbitante desse olhinho aqui por minuto. Então, que loucura. Eu quis testar ele. Ele é da Coreia, tá? E eu peguei o serum tradicional, que é o serum original, Perfect Serum. E ele é da Miss Em Essence. E já usei bastante dele. E ele é um produto, ó, tá vendo? Ele é um produto que ele rende muito. Então, por isso que eu falei que eu usei bastante. Vou colocar pra vocês, ó, tá vendo? Essa gotinha dele aqui dá pro meu cabelo inteiro, porque ele é um pouquinho mais grossinho. E ele dissolve muito bem. Ele vai em todas as camadas do cabelo, tá vendo? Eu vou socar no produto, né? E quando você compra em sites normais, assim, ele é mais de R$100, o que eu não achei legal. Mas, eu tive sorte de comprar ele numa promoção que tava tendo na Shopping, inclusive, acho que essa promoção acabou. E eu paguei R$60,00 nele, R$52,00, alguma coisa assim. Foi uma promoção, assim, bombástica que eu amei. Se eu achar o link ainda de alguma promoção dele, eu coloco aqui na descrição pra vocês, tá? Porque, assim, valeu cada centavo de óleo que eu paguei barato. E eu pagaria caro nele. Mais R$100,00 eu pagaria. Agora eu sei que ele é bom. Gente, que óleo é esse? Eu acho que ele tá no meu top 1 de óleos preferidos. Olha que eu amo óleo. Eu tenho muito óleo bom aqui. Eu tenho óleo da Gold Spell. Eu tenho óleo da Vela. Que são os meus preferidos, assim. Mas esse daqui, gente, tem meu coração. O problema dele é que ele demora pra chegar, mas, meu Deus do céu. Eu passo uma gotinha dele de noite, antes de dormir, e meu cabelo tá cada dia mais brilhoso. Vocês conseguem ver, né? Meu cabelo tá... Meu cabelo se deu muito bem com ele, gente. É surreal o tanto que esse óleo aqui é bom. Ele tem outras versões. Ele tem pra cabelo oleoso. Se eu não me engano, é o roxo, o vermelhinho. Que ele é bem fluidinho, bem molinho. Então, ele tem uma cor pra cada cabelo, tá? Então, prestem atenção. Se vocês quiserem adquirir, leiam a descrição sempre de todos os produtos. Esse é o tradicional, que é pra todo e qualquer tipo de cabelo. Mas tem pra cabelo mais grosso, tem pra cabelo ressecado, tem pra cabelo fino e pra cabelo oleoso, tá? Então, tem todas as forminhas dele. E vale cada centavo, como eu disse, tá? E, por último, eu trouxe um de pele pra vocês. Que vocês sempre perguntam qual é o meu protetor preferido. E eu descobri o meu protetor preferido. E quando eu descobri, ele tá parando de vender no Brasil. Foi isso que a seguidora me disse. Que a marca parece que tá mudando a fórmula e talvez vai parar de vender no Brasil. O que é muito triste, porque ele se tornou o meu top em um protetor solar. Que é esse daqui. Que é esse skin aqua em gel aqui. Por que que eu quis comprar ele? Porque ele é o melhor custo-benefício, gente. Ele tem 120ml. E é mais barato do que os tradicionais que eu tava comprando aqui. Se não me engano, eu peguei a promoção também e paguei 100 reais nele. Pode ser caro? Pode ser caro, mas vale a pena. Porque o que eu usava da Enjin é 50ml e é 100 reais, 98 reais. E o da Enjin era meu preferido. Ele tá até aqui, ó. Tá vendo? Por aqui. Enfim, não sei se dá pra ver. Mas eu ainda gosto muito da Enjin, mas esse daqui, gente. Ele é um gelzinho, uma textura bem fluidinha mesmo. Ele é branquinho ao primeiro momento. Mas conforme você vai espalhando ele, ele vai sumindo como se fosse neném gelo. Como se fosse uma água, tá vendo? Sumiu, gente. Ele sumiu. Ele não vai deixar o efeito mate. Ele deixa o efeito glow, tá vendo? Esse efeito glow. Eu não gosto de protetor solar mate, porque craquela na minha pele, né? Aqui é uma região muito de sol, então craquela. Então eu gosto de protetor que fica com a textura seca, mas que deixa o glow, tá vendo? Eu amo esse glow aqui. E esse protetor faz exatamente isso. Ele não escorre durante o dia. Você pode fazer camada de maquiagem em cima dele, que ele é super tranquilinho. Não fica branco. Não tem cheiro. As primeiras vezes ele ardeu um pouquinho o meu olho, mas isso não me incomoda. Agora não arde mais o meu olho. E assim, o meu preferido, eu vou dar um jeito de comprar ele de novo e ele vale cada centavo também. Então todos os produtos que eu trouxe aqui importado, valeram a pena no meu caso. Principalmente, gente, esses três aqui que comprei por último, eu tô apaixonada nesses produtinhos. São produtos que quando acabar, com certeza eu vou recomprar sem dúvida. Mas eu agora quero saber quais desses produtinhos que eu mostrei aqui você tem na sua casa e que você gosta muito. Ou se não, se você tem curiosidade de testar algum desses produtinhos aqui, me conta o que eu quero muito saber. Esse foi um vídeo pra esclarecer as questões que eu tinha deixado lá no meu Instagram em relação a produtinhos importados e que eu prometi o que trazer pra vocês, tá bom? É isso, não se esqueça de se inscrever no canal, te deixar um curtidinho também e de compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa saber de produtinhos exportados. Exportados? Importados. Beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!